Agora, mano, chegou a hora de dar um presente incrível pra ele. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal da Dada Hort, rapaziada, mano. Hoje começando... Mano, hoje eu estou indo agora comprar um novo adesivo da minha Saveiro, rapaziada. E, mano, como vocês podem ver aqui, ó, nesse local, nesse ambiente, o meu amigo Coronado falou que tinha dentista. Se safou, vazou da biqueira, foi embora. E, mano, ele pensou que eu não ia contratar um novo cameraman. Então, Bruno... É eu agora, pagando muito menos que o Coronado. Muito menos que o Coronado, é o seguinte, a gente vai agora, mano, atrás do adesivo da minha Saveiro. Eu já vou deixar comprado sem ele saber. E na hora que ele voltar, meu parceiro, eu só vou pegar o... O adesivo. O adesivo e dar na mão dele assim, ó. Coronado, é só envelopar agora, meu parceiro. É só... Coronado, você tá com gente no pé, você vai envelopar e... Mano, tudo que nós queremos envelopar, rapaziada, o Coronado tá dando desculpa agora. Ele não quer mais envelopar, ele quer desaprender a envelopar, mas eu vou amarrar ele. Eu vou deixar ele... Esse dia, você não tem noção do que ele fez. Eu falei, nem, eu quero envelopar minha XJ. Ele falou, peraí, ligou pra um cara e falou, mano, eu quero envelopar uma XJ. Você quer envelopar o Felipe, eu tô pedindo pra você, não pro Voto. Ele manda... Não, mano, eu quero coronado envelopar. Sabe o que eu quero fazer com ele? Tem que tratar com carinho agora. É. Eu tenho que... Olha, viu? Igual a Dani, olha, olha isso aqui, é o mais gostoso de creme. Tem que botar a gente depois. Mano, eu vou deixar o Coronado, o adesivo e o Norgning. A gente vai buscar, então. Vamos lá, pegar. É o seguinte, o Renato me acostumou mal. Eu sou um vôsifo de Porsche, mano. Mano, você não sabe o que eu tenho, mano. O que, viado? A chave do carro dele. Vamos, mano. Olha, brincadeira, deu uma Porsche, mano. Mano, já coloquei o endereço aqui no Waze. Sei lá o que eu fiz agora. Rapaziada, eu tô indo lá buscar, então, a nova cor da Saavedra. O que vocês fizeram aí? Deu para o X dentro. Ih! Você vai fazer com a Saavedra? Vou buscar a nova cor. Que cor você acha que eu vou fazer? Rosa. Rosa? Mano, eu acho que ela vai ser azul. É um azul. Eu tenho que achar o azul certinho, mas é tipo um azul. É um azul muito bonito. Eu falei porque... Pode ser. Eu falei porque eu penso em você. Eu lembro... Olha o boneco que você usou. Rosa. Mas, mano, eu quero um azul. Não igualzinho da Porsche, porque aquele lá é um azul metálico. Eu quero um azul mais tipo bebezinho. Chegando lá, nós vamos ver agora as opções. Azul blue. Mano, vamos lá. Dá água. O que é? O que é? É só? É, nossa. Nossa, nossa. Vamos embora. Vai pra cá, rapaz. Partiu, rapaziada. Mano, vamos achar a nova cor da Saavedra agora. Aqui, ó. Bebezana tá aqui. E a Saavedra tá aqui, Saavedra? Já, já. Já, já. Você vai estar de cara nova, bebê. Minha mãe mandou. Eu escolhi esse daqui. Então, bora. Mano do céu. Hoje não deu nem um rolazinho de Porsche, mano. Tava com uma vontade de andar. Cadê a chave? Ah não, velho. Ah não, tá aqui. Quando a chave tá pra fora, o carro não liga. Não, escândalo. Escândalo? Meu Deus. Ah, você viu? O rádio falou escândalo. Mano, temos o Spirit Box na Porsche. Mano, tem que passar e abastecer a Porsche. Ah, meu Deus. Como que eu viro pra lá? Aqui, ó. O lar é o lindo. Não. É, rapaziada. Estamos chegando já. Mano, acho que é por aqui. Tô na frente. Tá dentro aqui, ó. Mano, esse carro é nervoso, velho. E ali, né? Aqui, ó. Direita. Direita já? Não, nessa, na outra. Ah! Aqui? É. Demorou. Rapaziada. Eu não vejo a hora, mano, de botar o bagulho. E eu tenho uma ideia. Mano, eu já sei o que eu vou fazer com o Coronado, tá ligado? Assim que eu pegar a cor, assim que eu decidir a cor lá na loja, eu vou ligar pro Coronado e falar, Coronado, depois o dentista, mano, vai lá pra casa, que eu sei que você não vai trampar hoje, mano, fica de boa. Ele foi no dentista, o dente dele quebrou, tá ligado? Falei, mano, eu vou te dar um presente, mano. Vai lá. Mas sabe o que eu faço? Eu monto um roxinho pra ele. Nervoso, um pra mim, pra ele. Não, só pra ele. Aí, mano, na hora que ele for fumar, que ele pensar que esse é o presente dele, mano, porque eu sou amigo dele, eu dou o adesivo pra ele envelopar o carro. Nossa. Mano, eu quero ver muito a cara dele, véi. Então, eu quero comprar o adesivo e dar pro Coronado, tá ligado? Tipo assim? Não, eu quero, tipo assim, dar com o adesivo pra ele. Ah, tá, tá. Não, dá o adesivo pro Coronado. Dá o adesivo pro Coronado, porque ele merece. Sim. Tipo assim, porque sem adesivo não dá pra dar. É. Porque não vai ter nada. Sim. Entendeu? Então, é isso que eu vou dar pra ele, mano. É, esquerda pra cá. É, de aglomar, olha. Mano, nós vamos chegando, vamos chegando. É aqui, ó. Chegamos. Coloca aí, é o carro. Mano, aqui deve ter muito adesivo da hora, tá ligado? Mano, a gente tem várias opções pra escolher. E eu vou sair daqui já com o adesivo que eu quero comprar. Bom, rapaziada, já entramos. Seguinte, vamos ver qual adesivo dá pra gente escolher, mano. Tem vários. Olha aqui. Mano, esse aqui é quase igual o da minha Porsche. Verdade. Só que esse aqui é aquele que não tem tantas camadas de verniz. Eu tava na Porsche do V, naquela antiga, né? Sério? Eu acho que é. Eu acho que é também. O Coronado comprou aqui. Mano, temos vários tons de azul. Mano, tem esse azul bem escuro, só que ele é tipo só azul. Tem esse azul que é um pouco... É um perolizadinho. E esse aqui é um azulzão bem escuro, perolizadinho, tá ligado? Mano, descura esse preto. Mano, temos preto, preto, ó, black. Temos também esse verde. Esse rosa não curti. Vamos ver aqui. Mano, também tem esse azul aqui. Esse aqui é bonito, hein? Sério? Olha isso aqui, rapaziada, que bonito. Eu não sei se... Eu quero fazer ele de azul. Só que eu não sei se eu faço com um clarinho assim, ó. Ou um mais forte assim. Esse clarinho aqui também é bonito, hein? Isso aqui é azul? Não é azul, não? Não, graças. Seria cinza. É cinza, mas tá repetindo. Nossa, com tal tônico. Mano, ó. Eu acho que, ó. Esse aqui você achou muito claro, né? Não, esse aqui... É um da hora. Não, esse aqui é um azul muito... Tipo, só azul, ó. Ele não tem... É opaco, né? É. Acho que esse aqui é mais... Mano, se o coronavírus tivesse aqui, ele ia falar... Ele ia saber. Ele ia falar os nomes mais bonitos. É. Mas eu não sei. O nosso é azul escuro, azul claro. E esse aqui com pedrinha e esse aqui sem pedrinha? É. Sei lá. Eu acho que esse aqui é muito bebezinho. É. Muito padre. Você vira ele modelão, hein? Bom, rapaziada. Tô vendo esse daqui, ó. E se liga nesse azul. Ele é jateado e perolizado. É isso? É, ele é um material jateado e perolizado. Aí no sol ele dá esse efeito aqui que vocês estão vendo. Mano, que louco, hein? Mano, eu acho que vai ser esse aqui. Como... Quantos metros usa pra fazer um assaveiro? É uns... Tipo, uns 18 metros? Ah, tem a variável. Depende também. E agora? E agora? O coronavírus sabia certinho. É, mano. Como que eu vou fazer... Quanto que eu vou fazer a Porsche? Sei lá, ele pegou 20 metros. 20? É um rolo, não é? 20 metros? É, tem 25 rolo. Ah, então pega 20 metros esse aqui, ó. Se for mais de 20. É, eu acho que 20 metros dá bom. Senhor, vai passando esse cartão de crédito, débito. Meu Deus, vai passando 1.360 reais. Ai, meu Deus, seu recado. Se recado. Vai ser no débito. Hum, hum, no débito. Tô com o dinheirinho indo embora da minha conta em 3, 2, 1. Deixa eu tirar aqui pra não aparecer sua senha, que é 1, 2, 3, 4. O dinheirinho acabou de sair de embora da minha conta. É, mas é por um bom motivo. Aí, ó, olha o adesivo aqui, rapaziada. Mano, 20 metrinho aqui? Valeu, hein? Aí, ó, por isso que eu tenho o Bruno como... Ó, meu cameraman. Tô na hora de ver louco que eu carrego o peso. Valeu, mano, obrigado, hein? Uh, Bruno. Nossa, Bruno, você é um gênio, Bruno. Ô, piada. Bora? Meus amigos, chegamos agora. Bora? Bruno, segura aí. E, mano, eu vou ligar pro Coronado agora. Ah, eu tô sem bateria, vamos pra casa. Vamos, e o meu entorno tava merda. Mano, acabou a bateria. Mano, eu tô perdendo tudo hoje aqui no celular. É. Acabou. Acabou? Acabou. Ai, meu Deus. Mano, então vamos pra casa. Lá de casa, ali, pro Coronado ir lá pra lá. Eu preparo a grande surpresa dele, mano. E o Roger? Um grande narguile, né? E, ô, Bruno. Um açaí? Não. Nossa, viado, que bagulho louco que eu tive. Que? Já voo? Não, esse bagulho começou a andar e eu tava parado. Aí eu pensei que eu tava andando. Ah, eu vi, meu. Então... Que bagulho louco. Mas vamos partir pra casa. É que eu gosto. Bom, rapaziada, cheguei aqui em casa. E aqui está o grande adesivo. Mano, já vamos ligar agora pro Coronado pra falar, mano, da grande surpresa. Eu não sei como vai ficar. Vamos. Aqui, ó. Vamos tentar imaginar. Mano, vai ficar nervoso. Ideia de homem. Vai mesmo. Vai mesmo. Velho do céu. Olha a cor desse carro, rapaziada. Mano, vai ficar muito bonito, velho. Vamos usar lá pros moleque? Mano, quebra o celular? Mano, eu perdi carteira. Deixei o celular no carro. Ô, eu tô esquecido, hein? Misericórdia. Ih, rapaziada, chegamos! Vai ser a nova cor da Saveiro. Tá louco? Vai ser azul? Vai ser azul, mano. Vai ser um azul. Olha no som. É metálico. Mano, é um azul. É um fosco metalizado. Eu vou falar com o Coronado, ó. É um fosco jateado, perolizado, invernizado. É um esmalte. E também ele é antibolha. Antibolha? É, tipo, na hora de envelopar, é melhor pra envelopar. Mas foi muito isso. Parece a cor do bolo. Então, eu pedi 20 metros. Tá, pega. Isso, foi também um único. Mano, eu acho que vai sobrar. Mas como o Coronado não tava lá pra mim saber quantos metros eram carros... Aí eu peguei a mais. É, eu peguei a mais. Não, não, tu vai ver o ponto de quatro carros. Tá doido? Lógico que não. A minha Porsche, ela é pequenininha, não parece? É porque joga muito... É 20 metros. Joga muito pelas forras, né, mano? É, vai recortando. A porta é um paradão assim, mas ele recorta e sobe um monte de bico, né? É, fez... Não, né, Daniel? O ideal é quebrar esse taco no seu chifre. É caro? Mano, eu paguei 1.360 reais em 20 metros. É a metade do outro. É... É tipo 68 metros. 68 reais em metro. Isso. É que eu tô fazendo um orçamento que eu quero trocar a cor do meu carro. Ah, mas o seu carro precisa de mais investimento. Por quê? Porque essa... Não, esse aqui é tipo assim, é o mesmo que eu usei pra envelopar o meu Jaguar na época. Mas não é o mesmo que você usou na Porsche, né? Na Porsche, é, na Porsche é outro. Mais caro. É mais caro. Mas aquela... A qualidade dele é diferente... A qualidade... A qualidade dele é diferente. Tem... Não sei quantas mil passadas de verniz a mais. É muito brilhante. Esse aqui vai ser brilhante, porque ele é envernizado. Olha a nova cor do saveiro. Nossa, azul metálico. Nossa, que lindo. Bonito, né? Boche, boche. Boche, boche, boche. Não vai querer ser rosa, mano. Ah, eu não queria rosa. No vídeo eu falei assim, ah, incertezinho deu spoiler que vai ser rosa. Mano, eu queria rosa, mas eu quero ela tipo pra ir nos rolê. Aí, mano, se eu for nos rolê de rosa, meus amigos vai ficar... Ela tá parecida com a azul da saveiro para a G7. Isso, eu quis deixar tipo meio que... Aí só ela com uma faixinha cinza assim, ó. Isso, de fora a fora. Na tampa traseira, na tampa traseira. Eu quero fazer... Ela é um pouco da cor da saveira G7 mesmo. Olha, mano, que cor bonita. Bonita, bonita. Pô, agora eu vou fazer o seguinte. Tem um plano. Tá, Bruno? Eu vou colocar o meu celular pra carregar, se eu vou chamar o coronado agora do dentista. Ele quebrou o dente. Não veio trabalhar hoje, vagabundo. Aí, ó. Ele não tava mancando esses dias? É, ele levou um... Tá tudo quebrado, menino. De treino. Aqui, ó. Olha aí, que bonito, mano. Olha o que Renan achou, rapaziada. A G7. A G7, ó. É quase a cor da G7, só que esse aqui é metalizado, furamentado... Jachado e parcelado. Essa deixa a traseira assim, ó. Senhora! Faz essa fitinha aqui, ó. Essa aqui de trás. Nossa, verdade, hein, Renan? Nossa, fica bonita, hein? Vamos, Renan, no mercado livre, esse bom então. Mas o que deu o coronado? Então, eu pensei que o coronado tinha chegado. O que eu vou fazer? Eu vou ligar pro coronado, que começou com a carregagem, acabou a bateria. E eu vou falar pra ele que... Olha a nova cor do chaveiro. É hermoso. Olha aqui. Deixa eu falar, eu vou montar um rochinho coronado. Eu vou falar que eu vou dar um presente pra ele. Dá um pedacinho pra mim, colocar na minha moto. Aí você vai dar um desqui. Aí na hora que ele chegar, eu vou dar o rolo. Vou montar o rolo pra ele. Vou dar o rolo pra ele. O que eu tinha falado com você, era o roxo nessa pegada, mas você foi muito fosso. Que é tipo, é um fosco que parece que é brilhante. Jateado penalizado. Tem um pedaço pra ele. Não escuro, não escuro. Você quer um pedacinho? Pra fazer o que? Colar na minha moto. Eu acho que vai sobrar, hein? Sobrou a chaveiro. Eu peguei 20 metros, acho que não vai usar tudo. Dá um pedacinho pra mim também. Tá vinheta? 20 metros. Dá pra fazer essa fachada aqui inteira, né? Pô, dá um pedacinho pra mim também. Não, eu acho que vai dar certo. Tá, pega. Tá, pega. Ajuda eu ali rapidinho, seu estudo. Ajuda, é pra comer flácea? É. Então vamos. Mano, vou deixar carregando aqui, assim que ligar eu vou ligar. Muito bom dia, rapaziada. Velho, ontem o Coronado deu fuga de mim. Não veio em casa, tá ligado? Troquei mensagem com ele falando pra ele vir aqui, ele não veio. Só que hoje, meu parceiro, ele não me escapou. Ele acabou de chegar, tá ligado? Ó, rapaziada, o Coronado tá bem, olhasse diante. Ó lá, mano, o Coronado tá bem ali, tomando uma aguinha de boinha. Agora, mano, chegou a hora de dar um presente incrível pra ele. Mano, vai ser muito louco, você quer ver? Peraí. Peraí. Seu presente! Mano, esse é o presente, Coronado. Pra você, nessa data querida, muitas delícias. Mano, ontem você fugiu. E hoje, já tá aqui, mano. Caralhado, você nem levou o país de novo pra escolher. Não. Mano, essa aqui é a nova cor da sabera. Mas por que você escolheu o jateado em vez de escolher o liso? Mano, eu achei mais bonito. Não, é mais bonito, mas... Não, eu não entendo muito, mas eu sei o que é mais bonito que... É bom que você quer mais fácil de me alofar com o outro, né? Viu? Eu falei, Bruno. Isso aí é antibolha, não é? Antibolha. Mano, eu falei igual... Igual uns 5 mil reais, mano. Eu acho que o cara passou a mão na minha cara. Ele passou o pó no zogar e mijou em cima. Mano, o que vocês fizeram aqui, mano? Não, eu vou falar uma coisa pra você, Renato. Você faz assim, você? Não sei, parece que é daquele bagulho do Hunters War lá, ó. Ah, mentira. É o Leão se pegando. É, velho, os bagulhinhos dos envelopes. É mesmo, né? E, ó, você pode reparar que dentro dele é mais bonito que fora. Então, é no envelope do avesso. Tá louco. Vai ser doer foco, se não vai... Não é caro. Não é nada. Vou abrir inteiro a foto. Não? Nego, vou falar uma coisa pra você. Vamos fazer agora? Hoje é sexta, você sabe, né? Não, e daí? E amanhã é sábado, né? E final de semana... Não, final de semana é dia de trabalhar também. E voar, né? Por bem pouquinho. Por bem pouquinho. Você gostou do seu presente, nego? Ah. Gostou, mano? De verdade? Sinceramente? Sinceramente? Não. Ninguém nem liga. Eu te dei um presente, você vai ter que gostar. Faz cara de quem gostou. Mas, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, mano. Já gravei tudo, tá coronado? Já fui comprar, já fui... Mano, foi ele e meu outro funcionário ali, ó. Foi eu... Mano, o Léo sentiu muito sua foto, porque ele não sabia o nome das flores. Ele só sentiu a terra azul, porque eu senti aqui chamar azul. Mas como que é, ó? Jateado, perolizado... Esse aqui é azul, jateado, todo. Você tá bom com nóis? 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 Aí, aí, aí. Na verdade... Ô, os pescadores, Roger, churrasca e pesca é que vocês lembram. Qual que é? Jateado, perolizado... É... Metalizado. Ah, é isso que eu ajudo. Azul e pronto. Pô, rapaziada, vai deixando de vir pra aqui, mano. Você... Oi! Tudo eu, tudo eu. Tudo eu. Pera aí, que eu tô trabalhando. Você comprou quantos metros? 20. 20 não vai dar, não. Lógico que vai. Já fechou lá. Ó, ó, ó. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Tudo eu nessa casa. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Como que você coloca aqui em cima? Desse jeito? Não, velho. Perfeito? Ô, rapaziada, agora eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa muito seu like, mano. O próximo vídeo, Coronado, vai ser meu carro novo, tá? Envelopado, tá? Já prontinho, tá? Então sai do Rocha aí. O Rocha era ontem. Hoje você já vai lá, já vai fazer já. Tipo assim, você vai montar. Você vai montar o Rocha pra mim? Só se você começar a fazer. Mas, mesmo a Porsche eu montou o Rocha. Vai logo. Boa, é? Vai logo, vou lá montar. Você vai passar agora? É? Então tchau, eu vou embora. Vai lá fazer. Tchau. Quando ele vai. Falou.